Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre o método profissão americana Falar pra vocês se esse curso ele é bom, se funciona, se realmente vale a pena vocês estarem comprando, adquirindo ele, tá? E também tirar dúvidas, muita gente com dúvida se realmente esse curso, o método profissão americana vai te entregar tudo que promete Se você vai realmente ter resultado, tá? Se realmente funciona E também falar um pouco da minha experiência depois que eu acabei comprando e testando aí o método profissão americana E pra você que tá assistindo esse vídeo, eu peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês E que ninguém e nenhum dos vídeos falam a respeito desse método profissão americana Bom pessoal, eu conheci esse método profissão americana Depois de um tempo eu fui demitido aí do meu serviço Houve cortes e eu fui um dessas pessoas que acabei sendo demitido Então eu me vi numa situação muito complicada, né? Porque eu precisava de um trabalho, eu precisava trabalhar porque tinha responsabilidades Tinha contas pra pagar Eu fiquei um tempo sim desempregado, alguns meses Mas o que me sustentou ali foi o seguro desemprego, né? Que eu acabei recebendo Então isso acabou me sustentando ali por alguns meses Eu fui atrás de emprego Fiz até algumas entrevistas, mas acabei não sendo chamado de jeito nenhum Então eu me vi uma oportunidade de trabalhar pela internet, né? Onde eu vi pessoas ganhando dinheiro, fazendo sua vida através da internet E também tinha amigos meus também que trabalham através da internet E eles me viram ali naquela situação, me falam um pouco sobre isso Como trabalhar pela internet, como tem que fazer Então eu achei interessante, eu me vi uma oportunidade ali E foi daí que eu fui pesquisar na internet, né? Modos de como eu poderia trabalhar pela internet Como é que funcionaria isso, né? E foi daí que eu acabei encontrando esse curso aí do método profissão americana Eu entrei no site oficial Eu gostei bastante ali do que foi passado Do que eu... como eu iria começar Como eu iria ganhar dinheiro ali E eu gostei muito ali do que eu vi Gostei bastante também dos depoimentos de pessoas Que adquiriram também e tiveram ótimos resultados Hoje mudaram de vida completamente E estão tendo bastantes resultados também Então eu gostei bastante, né? Mas mesmo assim eu fiquei com o pé atrás Porque eu nunca mexi com isso Nunca trabalhei com isso pela internet Eu nunca conheci esse curso também Mas pelas boas avaliações ali de pessoas Que estavam tendo bastante resultado E também tinha garantia também que... De 30 dias que me deixou muito mais confortável Ainda caso não funcionasse comigo Eu tinha uns 30 dias ali pra recorrer e ter meu dinheiro de volta Então isso me deixou muito seguro mesmo E eu acabei comprando, né? Esse método profissão americana Que eu posso falar pra vocês sobre esse método profissão americana Que realmente, pessoal, funciona, tá? Vale muito a pena mesmo É um curso totalmente completo aí Que realmente vai te pegar ali na sua mão E vai te mostrar como o mercado funciona Como você vai trabalhar Como você vai receber o dinheiro E montar ali sua liberdade financeira, né? Então é muito bom mesmo esse curso, de verdade Esse curso aí é da Rafaela Venâncio Como eu te falei Ela vai te pegar ali na sua mão Vai te ensinar todo o passo a passo Mesmo se você não tiver nenhuma experiência Nunca ter trabalhado com isso Eu também, quando comecei Não tinha experiência nenhuma Eu aprendi ali no curso E hoje eu trabalho com isso Ganho muito mais do que eu ganhava no meu antigo emprego Então eu não preciso depender mais de ninguém Eu trabalho por mim próprio Eu sou o meu próprio patrão Então eu decido quando eu for trabalhar Quantas horas eu vou trabalhar E melhor ainda ter a liberdade financeira, né? Então eu posso estar viajando E posso trabalhar também na viagem Então eu tenho essa liberdade totalmente É muito bom mesmo Então ali Ela vai te ensinar quais são as plataformas Onde você vai se cadastrar Afiliar produtos Onde você vai estar divulgando pela internet Para o mundo inteiro Você vai estar ganhando em real Em dólar, em euro Então você realmente Você vai aprender a ganhar dinheiro através da internet E mudar de vida Assim como eu e muitas outras pessoas Acabaram mudando de vida Através desse método de profissão americano Então realmente, pessoal É muito bom mesmo Vale muito a pena, viu? E, bom, alerta muito importante Que eu tenho para dar para vocês E que ninguém, nem um dos vídeos Falam sobre o método de profissão americana Que tome muito cuidado Quando vocês forem comprar Pois tem muitos sites falsos por aí Divulgando Como esse curso, ele é muito bom Tem gente que está clonando esse site Compreendo esses sites clonados E estão Levando o golpe E não estão recebendo o curso Então eu estou muito cuidado com isso, tá? Lembrando que o método profissão americana Só pode ser comprado Num site oficial, tá, pessoal? Em mais nenhum lugar Então para estar ajudando vocês Eu vou estar deixando Aqui embaixo na descrição O site oficial Do método profissão americana Que foi onde eu comprei E adquiri, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês Um abraço E até mais Tchau Tchau